É de Lavra Olha só Continuando aqui, né Vou dar uma Mostradinha pra vocês aqui O ponto do Mottax aqui São José, olha lá Também Olha só Vamos aqui Vou até ali na A rapaziada Do Mottax Também aqui no Olha só O artesanato na feira Olha Ó a rapaziada aqui Olha Olha, olha Olha ele Olha Eita Olha Ana Maria número 22 No centro de São José do Egito Esperando por você Olha Aqui no ponto do Mottax Aqui também o estacionamento Longo aqui Olha Já Já comprado Coisa lá Eu tô indo pra lá A chave Tá aqui Sim E tu quer o que? Sim, isso aqui Não, tu comprou uma chicha Assim Foi porque Era uma bolsa ali Eu nem tava me incomodando com o peso Isso é dois quilos e meio Quando eu boto Aí foi do que? Eu fôo o saco pro 10 Eu sempre começo por aqui Quando eu deixo o carro ali Mas hoje eu tô indo ao contrário Tô encerrando por aqui Olha Olha Já estou feliz Rapaz que eu passei Sou ruim demais Querendo seu amor E não fui capaz E agora você vem Quero me amar Deve ser 32 Para mim apareceu Um amor Não esperava E você passou Morreu O que eu Nunca pensava Você Sou bom demais Vem de mim O que bem quis Mas agora Eu tenho outra E com ela Eu tô feliz Você Sou bom demais Pode ir Que eu chego lá Eu vou Olha eles aí Olha Aê Sua alegria Olha o casal vinto aí Hoje tem milho assado Olha O milho tá assado hoje Ó bicho Ó milhão Ó milhão Gente Ó milhão grande Viu É É o milhão Tá no grau hoje E o espetinho E o espetinho já pronto Também Olha aqui Olha Uma camisa linda Para o seu bebê Aqui O seu garotinho Olha Agora eu tenho outra Olha Bem feito Bem feito né Isso é a música Do Tio Bala Eu tenho outra Eu tenho que dedicar essas composições Além do Tio Bala Além do Nelcio Piancó Do Sertão Online É Mais internet Pra você É Sertão Online Aê Grande parceiro Do canal Vicente Palmo Sertão Online Olha Um abração Na verdade Olha Feira Feira Maravilhosa Ó Cochonetinho Arretado Pode estar Seu bebezinho Legal Legal Opa Ainda está na armadura Dormiu muito hoje Vamos ver se nós vamos sem som mesmo Aqui Ó Pra gente ver de pertinho Olha Que segurança Hein Eita Segurança Olha só Aqui é o estilo Olha o beliro O friso Olha Olha o friso aí Ó Chama de beliro também Né Beliro Eita Deus É É É É É Nós Olha Está fumando Ô Rapaz Tudo bom humm Olha de novo Olha o que é gente Olha só aqui Oi meu filho Como é que vai você? Primeira né? Mas hoje eu nasci Mas hoje eu nasci Com vontade de desçar Eu encontrei o Vicente O Vicente aí no Pará Fazer um verso no prédio Para depois a gente levar Ei! Ei! Olha só Ela não está aí hoje não Não cortou? Olha só aqui É o biju Aqui na feira de São José Lá está pertinho Olha ele aí Olha ele Olha ele na feira Para saber se arrepender Antes do amor morrer Por causa de ilusão Olha aqui Está difícil agora Vai não pode deixar não Deixa não Porque é seu artista Mas a gente não para Mas também não tem a mesma força não É verdade Não tem a mesma coisa Não tem a mesma coisa Não tem a mesma coisa Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Como é que está o senhor? Primeiro mundo né? Qual é o canal? Vicente de Paula É o nome É Vicente de Paula É o nome É Vicente de Paula Ele está bem mais agitado agora Você sabe né? Essa hora vai melhorando Olha ele ali na feira Já encerrando né? Um dia de trabalho Levando esse último vídeo para você até ali Eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão E fui para a terra da garoa Agora a miçanga está mais completa Agora já colocaram toda a mercadoria A venda Olha Olha aqui olha Olha aqui olha O frango assado Eu vim aqui para rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me guiei Itapetim cidade em Burana Terra de moça bacana que dá quatro só pra mim Itapetim cidade em Burana Terra de moça bacana que dá quatro só pra mim Tenho saudade que bebeu no butiquinho Encroza com Fedramurim e Leonardo Bastião Eu não sei não mas nossa gente mudou Aqui o sol está bem forte E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui para rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me guiei Itapetim cidade em Burana Terra de moça bacana que dá quatro só pra mim Itapetim cidade em Burana Terra de moça bacana que dá quatro só pra mim Da criança eu deixei o meu carrão Me atrepei no caminhão e fui da terra da garoa A grana é boa mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim